Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da organização da festa do Davi, que já é sábado agora. Vou mostrar as comprinhas que fizemos lá no Taguacente, coisas docinhas, coisas pra gente montar as caixinhas. E também vou mostrar as lembrancinhas que eu já tenho aqui. Então vamos lá, me acompanhe se não é inscrito no canal, já se inscreva aí e deixe o seu like. Deixei aqui nessas caixas, até tirei isso aqui já pra poder mostrar pra vocês. Inclusive deixa eu colocar esse guardanapo aqui. Aqui gente, isso aqui não, isso aqui é velho. Aqui são os descartáveis que eu comprei, olha. São pratinhos, essas cumbuquinhas aqui pra servir o salgado, tá vendo? Eu prefiro servir nessas cumbuquinhas do que nos pratinhos. Aí aqui dentro também tem mais descartáveis, que é a mesma coisa. Pratinho, copo, colherzinha, todos os descartáveis eu já comprei. Bastante guardanapo, né, porque é muita gente, também é melhor ter guardanapo do que sobrar do que faltar, né? E descartável, gente, como são 50 pessoas, o que que eu fiz? Isso aqui o Davi já abriu, olha, um aberto aqui. Aqui eu comprei, são 50 pessoas, aí eu comprei o quê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis negócios que foram 60. Mas aqui tem um pacote que foi o que minha mãe me deu, lá da outra festa, sabe? Deixa eu abrir aqui. Aí aqui, ó, tem mais 20, então tem 70. Então os pratinhos estão sendo a mais. Era uma média aí de 50 pessoas. Aqui tem mais copos, guardanapos, colherzinha. E os copos foram só 100 mesmo. E mais esses 50 aqui, uns 150 copos. Dois negócios desse aqui de 100, então foram 200 guardanapos. Mais 100 colherzinhas. Só isso que eu comprei de descartáveis. Aí aqui tem esse, eu comprei esse palito aqui. Agora nem lembro pra que que foi esse palito. Eu acho que foi pro espetinho de fruta. Eu acho, vamos ver. Aqui são alguns doces que eu comprei pra encher as lembrancinhas. Aí, olha só o que eu comprei. Ah tá, isso daqui é o suporte pro balão, pra eu tentar fazer as cestinhas e mostrar pra vocês. Aqui são copinhos, tá vendo? Tudo isso que tá aqui era pra eu ter separado já. As tacinhas, aqui as colherzinhas pras tacinhas, que eu vou fazer um brigadeiro, vou colocar nelas. A fita pra eu colocar na lembrancinha também. Aqui tem balão, e eu pensando que aqui tinha só doce. Aqui o balão da vaquinha. Aqui, olha. Comprei esse marshmallow. Comprei também aqui. Esse fine, pra eu fazer aquela cestinha com amora. Aqui pra eu fazer as cestinhas. Comprei vários desses, olha. Vários desse aqui de palito de picolé, pra montar a cestinha. Ah, amassou aqui, mas nada não. Comprei mais, opa. Comprei mais desse aqui. Isso aqui é pra eu colocar dentro das lembrancinhas, tá, gente? Inclusive, ainda falta eu pegar. Amanhã eu vou pegar a papelaria, aí eu mostro pra vocês. Aqui, olha. Balinha pra poder encher os tubetes, as coisas. Fim de melancia. Aqui tem essa balinhazinha de morango também. Opa, mais tacinhas. Aqui, eu comprei alguns doces também, tipo, básicos, sabe? Pra colocar na frente as lembrancinhas. Por exemplo, o pacote tão aqui de jujuba. É um quilo de jujuba, gente. Aí é um pacote bem grande, pesadinho. E comprei essa caixa aqui de paçoca. Pra eu poder encher as lembrancinhas que ela vem sem, sem paçocas. E eu vou ver onde que eu vou colocar essas paçocas. Mas tem muito paçoca. Eu acho que tem tudo. Ah, vai compreendo a da festa, né? Fazendinha. Aí, olha aqui, gente. Também tem esse daqui. Tinha esquecido. Isso aqui é tipo um vermelho. Tá parecendo o rosa no vídeo, né? Mas é tipo um vermelho. Que é pra combinar. Ficar aqui o verde com o vermelho. Que é as cores do tema da fazendinha. Então é isso, gente. De doce foram essas as coisas que eu comprei. Agora eu vou mostrar pra vocês as lembrancinhas que eu tenho aqui. Eu já vi bem ali vendo um vídeo. Vamos ver se ele vai ficar de boa pra mostrar aqui pra vocês. Olha só, gente. Essas caixinhas aqui personalizadas com o D. E aqui... Isso aqui é um patinho, né, gente? Aí tem assim, ó. Com porquinho. Com o cavalinho. Que até saiu aqui a orelhinha. Eu coloquei bem ali. Que eu vou colar agora. Com a vaquinha também. Mas é fofa, né? Opa. Agora sim. Mas é fofinho. É... Ele fica doidinho, gente. Pra pegar essas coisinhas aqui. Por causa dos bichinhos. Ele realmente ama bichinhos. Ama tudo que ele vê, assim, de fazenda, de animais. Então o tema realmente foi muito bem escolhido. Aí tem assim, olha, as... Acho que é tipo umas garrafinhas, né? Também com os mesmos biscoizinhos aqui em cima dos animais. Aí tem aqui, ó. Galinha, patinho, igual. Separei aqui pra mostrar pra vocês. E os tubetes também. Mesma coisa. Então... Opa! Ainda bem que não aconteceu nada. É aqui. E... Tem esses docinhos aqui. Docinhos. Tem esses negocinhos aqui, gente. Que é de colocar os docinhos dentro. Então eu posso pegar um docinho, né? Aquele... Um docinho que já tá na forminha. E colocar aqui em cima. Pensa que lindeza, que fofura, que boniteza, gente. Ah, não. É muito fofo. E pensa numa coisa que eu fiquei apaixonada. Esse baleiro. Olha essas frutas. Muito fofo. Então, gente, são esses aqui. Tem mais do que dentro da caixa, mas é igual. Então são basicamente esses aqui mesmo. Que são os lembrancinhos de biscuit, né? Detalhadas. Personalizadas. Muito fofo. E agora eu vou mostrar pra vocês os personalizados de luxo. Que também são lindos. Tem esse cofrinho aqui. De lembrancinho. Que eu quero dar pras crianças. Que irão vir. Aqui é da fazendinha. Tem um celeiro. Tem uma menininha aqui com os animazinhos. Davi e um ano. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Vou tirar isso daqui. Vou colocar um lacinho aqui pra ficar bem bonitinho. Pra dar. Também temos o baleiro. De luxo. Com o D também. Olha. Personalizado. E aqui, gente. A latinha. Olha. A latinha vem assim. Com o menininho aqui em cima. E esse lacinho aqui. Pra abrir é só puxar aqui, ó. Bem simples. Linda. Nossa, gente. Essas lembrancinhas de luxo aqui. Realmente são lindas demais. Perigoso. E essa caixinha também. Que é uma caixinha de acrílico. Eu até tava testando aqui já. Pra ver o que eu iria colocar. Eu achei legal colocar essas duas paçocas. Mas ainda tô pensando. É, meu amor. E vou falar pra vocês depois o que eu vou colocar. Aí tem da vaquinha. Da ovelhinha. Ovelhinha do fazendeirinho. Aí só muda mesmo essa... Mais conversa. Só muda mesmo essa tagzinha aqui de cima. Deixa eu ver. Eu acho que são só... De personalizado são essas quatro mesmo. Deixa eu conseguir aqui. É isso mesmo. É aqui as outras. Olha. Vaquinha. Porquinho. E é isso. Tem bastante aqui. Tá vendo? Cofrinhos. Caixinhas. Os baleiros também. Aí tem aqui, ó. Mas esse monte de latinha. Então tem bastante. E ainda vai chegar pra mim os personalizados. De papelaria. Ah sim, gente. Também faltou mostrar aqui, ó. Essas latinhas. Que também é com aqueles mesmos bichinhos. Patinho. Cavalhinho. Vaquinha. Porquinho. E não deixa de ser fofo também, né? Tudo fofo demais. Aí, gente. Vai chegar ainda os personalizados de papelaria. Eu devo pegar hoje à noite. Aí eu também mostro pra vocês. Vamos montar aqui agora. Começar a montar as caixinhas de palito de picolé. Também vou mostrar pra vocês. Comara que dê certo. Mas eu acho que dá sim. Enfim. É isso. Vou depois encher. E mostro pra vocês também. O que que eu vou usar. Mas vocês já viram lá, né? Já mostrei os docinhos e tudo mais. Então vocês já vão... Vão saber aí mais ou menos o que que eu vou colocar em cada coisa. Realmente é usar a criatividade, né? Porque é muita coisa pra encher. Fora que ainda vai chegar a papelaria pra eu encher. Então... Muita coisa. Mas, gente. Mas chegando perto a gente vai vendo, né? Que é muita coisa pra fazer. E a gente fica na correria. Mas vai dar certo se Deus quiser. E vocês gostam, gente, de coisas assim de tese. De mostrar pra vocês os passos. Falem. Comentem aqui. Deixem o like de vocês. Pra eu saber que vocês estão gostando de acompanhar. Eu super indico pra vocês. O Instagram das meninas que fizeram essas lembrancinhas vai estar aqui na descrição. Então se vocês estão procurando a indicação, eu super indico. Elas enviam pra todo lugar do Brasil. Inclusive elas nem são aqui da minha cidade. Enviaram tudo bonitinho, tudo embaladinho. Olha, plástico, bolho. Então eu indico demais pra vocês. Podem confiar. E é isso, gente. O vídeo de hoje é rápido. Só pra mostrar mesmo pra vocês. Agora eu vou trabalhar, montar a caixinha. E também vou gravar pra vocês. E não esqueça de deixar o like aí e o comentário de vocês. Pra eu saber se vocês estão gostando mesmo, hein? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.